O Instituto não tem, nesse momento, nenhum projeto específico. Como eu havia falado, a nossa ida à nuvem agora foi motivada muito por uma necessidade urgente, de falta de infraestrutura. No entanto, nós vemos que são duas ações que poderiam trazer muitos benefícios à instituição. A partir do momento que você ter esses sistemas na nuvem e aproveitar todo o poder computacional e a oferta de serviços na área de inteligência artificial, principalmente dentro do processo de ensino e educação, essa inteligência artificial também pode ser utilizada na parte de atendimento aos nossos alunos, aos servidores. Você elimina uma pessoa em um balcão respondendo perguntas. E também a utilização de BI para a gestão. A gestão também precisa, hoje, ser qualificada no uso de dados para tomada de decisão. Há muito tempo se fala isso. Mas, dentro das instituições de ensino, você tem uma relativa rotatividade de gestores. Os nossos gestores são todos servidores internos. E a utilização de data science no dia a dia, na tomada de decisão, eu acredito que esse seja um dos grandes ganhos que a instituição poderá ter. Então, tanto da parte da sua gestão interna, também, como do uso do seu negócio principal, que é a educação. Você começar a usar a inteligência artificial, por exemplo, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Fazer o acompanhamento daquele aluno e começar a perceber qual é o aluno que tem propensão à retenção. Qual é o aluno no perfil de ação e de atitudes que ele está tomando aí da instituição. Questão de falta, aula, acesso aos materiais. Quer dizer, você pode usar a inteligência artificial para, a partir dessa coleta de dados, você começar a fazer algumas predições. E eu acredito que isso seja um grande ganho para as instituições de ensino. Obrigado. Obrigado.